Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou aqui, ó Quadro diferente aqui no canal, não sei se vocês estão conseguindo ouvir direito porque eu estou sem o microfone aqui Mas vou fazer essa gravação aqui pra vocês É um novo quadro onde eu vou estar mostrando criações Aqui mesmo eu estou no Seasa de Vitória da Conquista Onde tem um local onde vende aves Pode passar, amigo, que eu estou filmando aqui, né? Você não Aí pessoal, onde vende aves Fica exatamente aqui no local, estou aqui no centro de Vitória da Conquista No Seasa, aqui na Bahia Olha pra vocês verem Esse é o Seasa E fica exatamente aqui, ó Vou mostrar ali pra vocês agora Aqui, ó pessoal, o Seasa de Vitória da Conquista Ali o seu Ananias, exatamente ali na... Onde está aqui, ó Esse negócio aqui, essa porta vermelha do lado aqui, ó Que fica Onde ele vende aí galinhas, codonas Várias aves que eu vou estar mostrando Pra vocês Aqui é a rua principal Do Seasa, né? Esse Seasa é enorme Olha só Mostrar aqui pra vocês Esse é o novo quadro, viu pessoal? O novo quadro que eu vou estar mostrando aí Várias coisas, visitando Fazendas, mostrando criações E não se esqueçam, né? De deixar o like Pra fortalecer o canal Se inscrever também no canal E deixar um comentário, né? Quem for aqui também da região E conhecer aqui Pode deixar um comentário aí Vamos lá Aí pessoal Estou aqui na loja de Seu Ananias No pet shop aqui, né? Onde ele vende várias espécies de aves Ô Seu Ananias Me fala uma coisa Que eu sei que os inscritos aqui Têm curiosidade de saber Como foi que o senhor teve a ideia Por exemplo Vou dar um exemplo Eu quando eu comecei a criar codonas Eu tinha vontade, né? Eu via, queria criar pro hobby Depois virou um negócio pra mim Então assim Eu passei quatro anos Só assistindo vídeos na internet Nunca tomava coragem de criar De começar, né? Colocar na prática Aí até o momento Que eu coloquei E deu super certo pra mim Então eu queria saber do senhor Como foi que o senhor teve a ideia De criar aves, assim? De vender aves De começar esse negócio De criação de galinhas Na verdade, eu trabalho aqui Com o pessoal aqui, né? Aqui é conhecido como a barraca de Donantino A ideia que ela teve Na Bahia e no norte de Minas Gerais Muita gente vem, compra aqui E aqui é isso É uma aposta que a pessoa faz E acontece o que dá certo, né? E dá certo, né? Teve perseverança Essa foi a perseverança dela Com dificuldade, com lutas E graças a Deus Até hoje Até o momento Tá dando certo, né? Aí pessoal Então essa é a história aqui Desse pet shop aqui No Ceasa de Vitória da Conquista Onde vende várias aves, né? Então Vocês aí que querem empreender No agro No negócio de aves É isso aí pessoal Começa pequeno Igual uma casa, né? Nunca começa pelo telhado Começa sempre pelo alicerce Você começa aí com Um casal de galinhas vendendo E depois vai aumentando E assim o negócio acontece Até chegar num patamar Grande desse aqui, ó Manias Essas aves O senhor cria Lá onde o senhor mora Ou o senhor compra de outras pessoas E coloca pra vender aqui? Aqui a gente trabalha mais 95% Até com compra de venda Ah, compra O senhor compra de outras pessoas, né? E coloca aqui pra vender Isso A gente compra Pessoal da zona rural E coloca aqui pra vender Então pessoal Olha aí, ó São várias aves Que o senhor Ananias Trabalha aqui O senhor Ananias Aqui são pombos, né? Pombos Vou encostar aqui Pode vir aqui O senhor Ananias Ó pessoal Ele trabalha aqui com pombos Aqui embaixo Galinha caipira Misturada, né? Várias misturas aí Galinha caipira Galinha rodilã Galinha rodilã Várias raças Olha só pessoal São muitas Aqui Como eu falei no início Pessoal Aqui é em Vitória da Conquista Fica no Seasa No centro O principal lugar Aqui onde vocês vão encontrar Galinhas Várias raças Olha pessoal O senhor Ananias Não gosta de aparecer muito Pessoal Aqui já está atendendo pessoas Aqui São várias pessoas Que Vem aqui pra comprar Aqui ó pessoal Outras aves aqui Tá bem que o senhor Ananias Trabalha Pato Pato macho Pata fêmea Mais alguns cocazos Albinos aqui Aqui são gansos Não senhor Ananias Esse daí é o ganso comum Mas a gente trabalha também Com gansos finalistas Tem o pavão Pavão né Aqui em cima pessoal Olha ó Bonito aqui ó Aqui é o São macho O fêmea O macho é o maior né Olha pessoal O macho é o mais bonito É o do macho O macho é o mais bonito O senhor Ananias Está falando aqui pessoal Aqui o O coca Aqui na nossa região É chamado de coca Mas em outras regiões Tem nomes diferentes Diferentes Uns conhecem como guiné Guiné né senhor Ananias Outros conhecem como Conquém Outros conhecem como Capote Ah e esse nome eu não conhecia Vários outros nomes Que tem também E essa espécie de Gansos aqui senhor Ananias É Esse daqui é o gansos Sinaleiro Como é o nome? Gansos Sinaleiro Gansos Sinaleiro pessoal É aquele Sinaleiro Nós trabalha com duas espécies Que é essa do bico preto Que é o Sinaleiro africano E a do bico amarelo Que é o Sinaleiro Japonês Olha aí pessoal Tá vendo uma aula De senhor Ananias aqui Que conhece muito de árvores Aqui pessoal Mais alguns Cocás Esse daí é os rapazinhos Novos Ah são jovens Tem mais ou menos Quanto tempo aqui Esse daí é em torno de Três meses A quatro meses Ah são bem novinhos São bem novinhos E aqui senhor Ananias Que raça de galinha é essa aqui? Esse daí é o chamado Galinzé Galinzé né Olha pessoal galinzé que é a galinha nanica né Galinha nanica Aquelas pequenininhas que não crescem Olha aí pessoal Para quem gosta de criar galinhas ornamentais Tem aqui também essas opções Esses patos são patos comuns mesmo Caipira né É esse pato tradicional Ah pato tradicional pessoal Ô senhor Ananias Aqui só para Para a gente ter uma noção aqui Pessoas da região Que estão procurando para comprar Preço de galinhas aqui Mais ou menos Quanto o senhor vende Vamos voltar aqui para Varia de preço De 40, 45, 50 reais É o preço de galinha Dependendo do preço que a gente compra Porque o preço a gente dá Conforme o que a gente compra né Se a gente compra mais caro O preço sobe um pouquinho mais Mas se a gente consegue Comprar mais barato um pouco A gente também baixa um pouco O preço para os nossos clientes também Eu entendi É de acordo o mercado É igual preço de ração Quando o milho baixa A ração baixa Quando o milho sobe A ração sobe Exatamente É dessa forma Vamos matar a curiosidade aqui pessoal Que eu sei que vocês vão ficar curiosos também Para saber preço mais ou menos Preço de ganso Preço dos pavões Fala aí senhor Ananias Para a gente aqui O preço de um ganso desse Mais ou menos Quanto fica Comum fica em torno de 250 a 300 reais O casal O casal né senhor Ananias E o sinaleiro fica em torno Entre 500 a 700 reais O casal também O pavão O pavão O pavão fica 700 reais Mas a gente pode negociar também no preço A gente trabalha com dinheiro Pips e cartão Olha aí pessoal Tem todas as opções Então vocês vindo aqui Vocês não saem sem levar sua ave não Aqui nós estamos aqui para negociar Aqui tem negócio Trabalhamos também com mel E cachaça da boa também Olha aí pessoal Temos também um licorzinho curtido Seu Ananias tem tudo aqui Olha pessoal Deixa eu ampliar aqui Para vocês verem aqui mais ou menos Como é o tamanho da loja aqui Seu Ananias Olha pessoal É um espaço grande Tem muitas aves aqui E toda semana Está chegando aves diferentes Né senhor Ananias Toda semana A gente trabalha aqui De segunda a sábado Não fechamos para horário de almoço Horário das sete da manhã Às quatro e meia da tarde Segunda a sexta E no sábado até uma e meia Bom pessoal Então finalizando aqui o vídeo Eu já peço para vocês Deixarem um like no vídeo Se inscreverem no canal E também deixar um comentário Porque toda vez que vocês Fazem uma ação dessa O Youtube mostra esse vídeo Para mais pessoas Que tem interesse no assunto Do agro No assunto de aves No assunto de aves